Rádio Capes aqui, a gente que andou na outra emissora, Rádio IEC, líder, cara aí, mas essa Rádio aqui tá aqui chique-chique, né? Os melhores Rádios aqui, né? Que sempre tratou os artistas, inteiro, grande, e dá oportunidade pra todos os artistas. Trava o nome, né? Aí ó, tá aí, Rádio Capes, né? Chique-chique, com a gente do total, né? E a música que tá tocando, a música nova aí, que vai ser um grande sucesso, estourado, essa Rádio aqui vai estar na internet aí, ó. É só entrar lá no YouTube, Alex Alves, e curtir essa Rádio aqui, vai estar marcando presença aí pra vocês. Esse é o cara, ó. Esse aqui é o cara. Valeu, bro. Ô, Patrão, se alguém quiser Alex Alves...